O casamento não é só o sonho da mulher ou do homem, é o sonho da mãe da noiva, do pai da noiva, do pai do noivo, do primo da noiva, da prima do noivo e por aí vai. E a lista é grande. Não é à toa que o sonho de Mary Ellen está se realizando hoje, afinal...